Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje nós temos mais uma etapa do quadro coleções, olha que legal né galera Eu achei até que estava estacionado esse quadro, mas ele está voltando aí aos poucos, está voltando E eu gosto bastante, eu creio que vocês também gostam né, porque a visualização é boa E a gente vê miniaturas diferentes dos inscritos aí do canal né, tendo um conhecimento melhor de cada um de vocês E conhecendo a coleção de vocês, a miniatura de vocês, eu acho isso muito bacana E hoje quem vai estar apresentando as miniaturas para nós são duas pessoas, olha que legal O Adonis, o Adonis do Espírito Santo, quem não lembrou do Adonis galera, ele levou a miniatura de 10 mil inscritos Ela é da escala 1x24 azul, o GTR Nissan com o emblema do canal Meu, muito legal, ele ganhou essa bela miniatura no sorteio de 10 mil inscritos, olha que bacana E mais um que ganhou a miniatura aí, que é o Breno de São Paulo Os dois vão estar mostrando as coleções aí, escala 1x43, olha, nem foi combinado hein Que legal né, então vai ser um vídeo só de escalas aí, 1x43 da coleção de vocês aí do canal Agradeço desde já, né, o Adonis, obrigado Adonis por estar mostrando a sua coleção E o Breno também, muito obrigado Breno, por estar mostrando a coleção de vocês aí Eu creio que vai ser bem bacana, vocês vão gostar bastante E quem quiser participar desse quadro galera, é muito fácil Basta gravar com o celular deitado tá, não pode ser de pé, tem que ser deitado E tá mandando, enviando vídeo aí pra nós, os links estão abaixo aí na descrição do vídeo, tá Ou mandando pelo Facebook ou pelo Instagram Normalmente é mais fácil pelo Facebook, tá Por isso que eu deixo o link do Facebook aí também E aproveito pra estar conhecendo nossas páginas, né, sociais aí E tá atento aos recados e de vez em quando eu posto algumas coisas diferentes nesses canais também, né Então, sejam todos bem-vindos Muito obrigado pelo like, pelos comentários que ajuda bastante Apesar que eu acho que os comentários aí, né, não vai dar, tá galera Porque como eu tenho menor de idade participando Normalmente o YouTube bloqueia os comentários por segurança, tá Por causa dos nossos amigos haters, né Graças a vocês, quando tem menor, o YouTube bloqueia os comentários, tá vendo Hater é complicado, né galera, mas fazer o que Mas eu concordo com o YouTube, né, é uma segurança Pra, enfim, não tá ofendendo também, né Crianças, essas coisas aí, é complicado Claro que o nosso canal, graças a Deus, é um canal abençoado Eu nunca vi nenhum de vocês aí comentar alguma coisa Ou insultar alguém, né Os nossos inscritos aí do canal são maravilhosos Só tenho a agradecer a vocês Ó, gente nota mil, galera, ó Eu fico orgulhoso, confesso, fico orgulhoso por ter vocês aí Galera do bem, né Só mensagens positivas De vez em quando tem algumas críticas construtivas E é válido, tá É legal, aí ajuda Ajuda eu pensar, refletir, tentar melhorar mais algumas coisas Mas é uma galera do bem que tá aí Eu sou muito grato a Deus por ter vocês aí, ó Comunidade top Eu tenho orgulho de vocês Comunidade top Galera, fiquem com o vídeo E até o próximo Tchau, tchau Fui Fiquem com o vídeo Olá, galera do canal Minis.car Aqui quem falou Adonis do Espírito Santo Estarei mostrando a minha atualização das minhas minhas aturas Chevrolet Montano C14 Chevrolet Alvorada Chevrolet Cheve Chevrolet C10 Chevrolet 3100 Chevrolet 3100 Laranja Essa aqui é a C20 Carro daí da Stock Car Essa aqui é a minha picape da Alta Bandeirantes Carro forte da Procevro Ford F100 Fiat 147 Essa grale Marrois Ford F75 Combi CD Essa aqui é a Savero Marrois 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 Pampa Ford Landau Ficar é muito chique George Charge RT 1965 Essa miniatura Ela é muito difícil de adquirir E muito cara Ford Galax Ficar Nesse Charge Ele é muito top Quero fazer um vídeo específico dele pra vocês O Galax Dodge Dart Dodge Dart Corpo de Bombeiro Opala Caravan Opala Grand Luxo Essa aqui é a outra Stock Car Uma Kombizinha Alfa Romeo Peugeot DKV Veraneio Dodge SE Chevrolet Amazonas Ford Maverick Chevrolet Marajó Sica Chambord Fusca da Polícia Civil do Estado de São Paulo Fusca 1961 Azul Rural Willings Opala SS Bonanza Gurjo Chavante Gordini 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 Esse aqui é um Ford 1950 Chevrolet Opala Diplomata Carmanguia Esse aqui é um Aerolíris Interlagos Kombi escolar Chevrolet Veraneio Chevrolet Santana Puma Corvette Uma Kombizinha Dos caminhões Essa aqui é a atualização Da parte final da minha coleção Muito obrigado Um abraço a todos Beleza Hoje eu vou mostrar minha coleção Da escala 1x43 Essa aqui é a minha primeira miniatura É um Opala Diplomata Então essa aqui foi a minha primeira miniatura Da escala 1x43 A segunda miniatura da escala 1x43 É a Chevrolet Veraneio Ambulância Olha que top Olha do lado Atrás O teto Nossa Então essa aqui foi a minha segunda miniatura Da escala 1x43 Minha terceira miniatura da escala 1x43 É essa Vespa Essa Vespa Vespa dos anos 1996 Que topzinha né Leandro Então essa aqui foi a minha terceira miniatura Da escala 1x43 Minha quarta miniatura da escala 1x43 É esse Willis Gordini Willis Gordini É tração traseira Alcança 120 km por hora Então essa aqui foi a minha quarta miniatura da escala 1x43 Minha quinta miniatura da escala 1x43 é essa Brasília dos anos 1974 1974 E ela alcança 130 km por hora E minha quinta miniatura da escala 1x43 é esse Volkswagen Fusco Cara, olha que topzinha Mano Olha isso Então essa aqui foi a minha miniatura Minha Minha sexta miniatura da escala 1x43 E minha sétima e última miniatura da escala 1x43 É da coleção Caminhões Brasileiros de Outros Tempos É o Caminhões Brasileiros de Outros Tempos Muito top né Leandro Olha que top O Caminhões Brasileiros de Outros Tempos Então essas foi minhas miniaturas da escala 1x43 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Leandro não dá pra ver nem minha cara Então esse foi o vídeo Tchau